Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem o objetivo mostrar para você, espectador e espectadora da TV Câmara de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje, vamos receber o vereador Admar Pozobon. Admar Eugênio Pozobon, vereador pelo PSDB, está em seu quarto mandato aqui na casa. O parlamentar tem 57 anos e no ano de 2017 exerceu a presidência aqui do Legislativo. Admar é muito atuante na causa das pessoas com deficiência aqui na cidade. Então hoje vamos receber o vereador Admar Pozobon aqui no Retrato Público. Bem-vindo, vereador Admar. Muito obrigado, Luan. Prazer bater um papo pela primeira vez contigo, né? Esse programa que a gente já está acostumado aqui a todo ano vir aqui falar com o nosso eleitor, falar com o nosso telespectador, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e tu estreando hoje, né, comigo aqui, ainda é um privilégio para a gente aí. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, vereador. Vereador, estamos já no terceiro ano dessa legislatura. O senhor já é um vereador dos anos mais experientes, né, aqui na casa. Como o senhor avalia, do modo geral, o seu mandato até esse momento? Bom, Luan, experiência não quer dizer saber tudo, né, porque cada mandato é um diferente do outro. A gente tem que sempre aprimorar, né, sem buscar coisas novas. E, então, assim, nós temos aqui colegas aí com seis mandatos, né, outros com cinco e eu sou, talvez o terceiro mais antigo aqui com quatro mandatos, mas a gente está sempre aprendendo. Todo, cada dia que passa, né, não existe aquela pessoa que diga, ah, eu sei tudo, né, então a gente vai trocando experiências, né, vai trocando assessoria, cada assessor chega com ideias novas e assim a gente vai, né. Então, eu estou na casa aqui desde 2009, quando me elegi pela primeira vez pelo PSDB, né, a partir do que eu estou desde o início, né, estou filiado aí há 20 anos no PSDB, vou completar no final desse mandato aqui 16 anos como vereador e cada ano que passa a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa ainda. E, vereador, o senhor, a gente já falou, como eu falei na introdução, está muito atuante, né, nas causas relacionadas com as pessoas que vivem com alguma deficiência, né, para destacar algumas coisas para quem está nos acompanhando no programa, a questão da lei dos cardápios em braile, a sessão de cinema inclusiva, como que é para o senhor a importância, né, de se ter esses projetos de lei, né, para a comunidade aqui da cidade? Quando a dor bate na nossa porta, Luan, a gente que está como homem público busca melhorar a situação dessas pessoas. Todos aqui, nossos amigos, nossos eleitores, todos sabem que a minha bandeira da pessoa com deficiência vem por causa do meu filho Henrique, né, que é uma, hoje adulto, né, está agora dia 30 de julho, completando 28 anos, tem sete anos no mercado de trabalho, foi uma coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida, foi quando o Henrique começou a trabalhar, quando ele tem o seu dinheiro, quando ele faz as compras dele, né, que ele vai lá e faz o parcelamento, compra o celular que ele quer, compra o videogame que ele quer, isso aí foi fantástico. E baseado no Henrique, eu abracei essa calça, né, graças a Deus, graças a bom Deus, claro que a minha vida nem sempre foi espetacular financeiramente, mas eu tinha um suporte técnico do meu pai, que toda vez que eu me apertei financeiramente, o meu pai me dava suporte. Então, o Henrique nunca faltou nada para ele, mas a quantidade de pessoas que nos procuram no gabinete aqui, de mães atípicas, de pais atípicos, e quando eu falo mães atípicas, porque mais de 80% dos pais que têm filhos com deficiência é a mãe que abraça todo, todo gerenciamento, muitas vezes os pais abandonam, né, nesse sentido os pais são covardes. Então, hoje é uma exceção a regra ter pais que ajudam, cuidam, e tem muitos, né, não estou generalizando aqui, e um dos exemplos é eu, né, eu, meu filho é tudo na minha vida, né, então a gente ajuda ele, então, baseado nisso, não que o Henrique precisar, mas eu disse, eu como parlamentar, eu tenho que buscar ajudar essas pessoas, e tanto é que muitos anos de luta, este ano eu vou conseguir, conseguimos, e não é sozinho, né, a gente não pode dizer, ah, o Adhemar, pôs o bom, conseguiu sozinho, não, é um conjunto de fatores. Nós conseguimos a sede para a Associação Bem Viver, que é a associação que cuida dos DAOs, que tem a 99,99, são DAOs que estão lá, nós conseguimos a sede, que vai ser lá no bairro Nonoai, naquela praça, é uma praça pública lá, né, tinha uma casa lá, e a gente conseguiu, com uma emenda parlamentar da ex-deputada Ieda Cruz, a gente tem que dar nome também, porque foi ela que nos deu, na época, 250 mil reais, e vai ser feita uma reforma ali para a sede da Bem Viver, Associação dos DAOs. E o outro, que eu considero, assim, a melhor coisa do nosso mandato, foi conseguir, com a parceria da Prefeitura, do meu irmão, prefeito Jorge Pozo Bondo, vice-prefeito Rodrigo X, que eles compraram a ideia que nós precisávamos, que Santa Maria precisava de um centro de referência ao autismo. Conseguimos também a casa, é uma casa já que é da Prefeitura há muito tempo, ali na Professor Teixeira, esquina com a Viscônia Pelotas, para o pessoal de casa se localizar, fica em diagonal com a Maria Fumaça, que tem ali na Presidente Vargas, já foi a Secretaria de Assistência Social ali, e agora o prefeito, o prefeito Jorge Pozo Bondo e o vice Rodrigo X, cederam, né, para ser o centro de referência do autismo, totalmente SUS, vai ter todos os atendimentos ali, para poder atender uma demanda hoje, que é muito grande. Até uns dias atrás, aí, cada criança que nascia, 100 eram autistas. Hoje esse número caiu para 36. Cada criança que nasce, 36 é autista. Então, esse centro vai vir ajudar muito a Santa Maria. Nós não podemos deixar de citar aqui a PAI, que já faz esse trabalho, ajuda muito o município. Tanto é que nós, como parlamentares, nós encaminhamos várias emendas impositivas, né, para a PAI, para dar esse atendimento ao autismo. Eu não tenho o valor exato aqui, mas já passou de 250 mil, né, mas, em especial, 30 mil, 30 mil a gente mandou para o projeto Percoação, que é um projeto de música, né, Pedrinho Monte, o Rafa Bisonho, né, eles são os professores lá na PAI que incentivam as crianças da AU, autistas, a tocar instrumento, a cantar. Então, eles têm se apresentado aí e a gente, vamos dizer assim, a gente apadrinhou esse projeto, né, e foi uma das nossas emendas impositivas no valor de 30 mil e os outros 220 para a PAI dar condições de atendimento para os nossos autistas. Quando a gente fala, e já fui cobrado disso, porque nós temos um grupo de WhatsApp, onde tem pais, mães, profissionais, parlamentares dessa casa, que, ah, mas você só fala em DAU e autismo, né, não, nós tratamos toda e qualquer deficiência como prioridade, né, e a PAI faz esse atendimento para qualquer tipo de deficiência. Claro que, como eu tenho um filho autista, a gente acaba falando mais no autismo, mas a nossa defesa é para qualquer deficiência. E no início do programa tu falaste, né, o Braille é para pessoa com deficiência visual, né, o nosso cardápio em Braille ali. Então a gente tem, meu pai, né, o seu Albino, ele é deficiente auditivo desde novo. Meu pai ficou surdo com 40 anos, né, então a gente acompanhava essa dificuldade dele de interagir com as pessoas. E hoje, na situação que ele está, né, que ele está acamado hoje, com Alzheimer, deu um AVC nele, a fisioterapia não funciona tão bem nele por causa da audição, né, ele não consegue escutar os comandos, né. Então a gente pensando nessas pessoas que têm essa dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade de atendimento, a gente sabe o quanto é difícil, né, de... das pessoas buscar essa ajuda, né, e às vezes, Lua, é uma ajuda só do ombro amigo. Às vezes só uma atenção. Claro que a maioria precisa de atendimento, mas às vezes uma orientação, né, um pedido de informação, aonde eu... E esse é o nosso papel. Agora, falando aqui contigo, me lembrei de um fato recente agora, uma clínica de fisioterapia aqui na André Marques, na frente do antigo INSS, né, nos solicitou uma vaga de... para deficientes, para cadeirantes que vão ali fazer fisioterapia. Casualmente, um dia que eu fui lá ver, tinha um amigo meu que, há muitos anos atrás, o Jairo, sofreu um acidente na Bozano ali e ficou com sequelas e ele precisa de fisioterapia. Ele disse, padre, mas eu tenho que deixar o meu carro quase duas quadras daqui. Então a gente foi buscar essa ajuda, sim. E está lá, lógico, agradecer aqui a Secretaria de Mobilidade Urbana que atendeu o nosso pedido, que é um pedido que não é para a gente, né, é para beneficiar aquelas pessoas que realmente necessitam. E está aí, duas vagas para cadeirantes ali na frente da clínica, pessoal super parceiro ali, porque está atendendo uma demanda que é da população PCD. Vereador, a gente já falou, já falou várias situações. Perguntando para o senhor a questão do lado pai, o senhor ter um filho que vive em espectro autista, como que é possível... O senhor está do outro lado, né, o senhor está daquele que recebe as demandas da comunidade, na sua integrante da Comissão de Direitos Humanos, também para a população que nos acompanha também saber, como que é o sentimento de pai dessas políticas que estão sendo desenvolvidas, projetos de lei que são propostas, esse novo centro de apoio que vai ter aqui na cidade? Então, senhora, vamos dizer que as duas comissões, que cada vereador é obrigatório fazer parte de duas comissões, eu escolhi comissões que levam ao tema da maneira que a gente defende. Eu, hoje, sou presidente da Comissão de Saúde e sou membro da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão que trabalha muito em parceria com a Frente Parlamentar. Todos e quaisquer eventos que a Frente Parlamentar, em defesa da pessoa com deficiência, a qual eu sou presidente, qualquer coisa que a Frente faz é em conjunto com a comissão. Se a gente precisa de TV Câmara para filmar um evento, eu não posso pedir como Frente Parlamentar. Daí entra a vereadora Marina, que é a presidente da comissão, com o pedido para fazer essa ajuda aí nos nossos eventos. E, como eu disse no início ali, eu ergui uma bandeira porque dentro de casa eu tinha, eu via de perto essa situação. E o meu filho foi diagnosticado muito tarde. Meu filho foi com nove anos diagnosticado. E isso, hoje, quanto antes vem o diagnóstico, mais fácil é de... o autismo não tem cura. Não tem cura. Mas tu pode dar mais qualidade de vida para essa criança. Hoje o meu filho, por exemplo, com todos os tratamentos que ele fez e com o trabalho, eu digo que o melhor remédio para o Henrique foi o trabalho. Desde que ele começou a trabalhar, ele deu um upgrade na vida dele, na nossa vida. Tanto é que ele só toma uma medicação que é para o controle da tireoide. É a única medicação que ele toma hoje. Nenhum outro remédio. E ver ele... Olhar para o Henrique é eu olhar para ele e querer ajudar as outras crianças, os outros pais, a todos aqueles que nos procuram. Certo. Você que está nos acompanhando aqui no Retrato Público, a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente segue conversando um pouco mais com o vereador Admar Pozzobon do PSDB. Fica com a gente. Há uma conexão entre todas as coisas vivas, construída e fortalecida por bilhões de anos, criando um balanço unico. E esse balanço criou a grande riqueza da vida que temos hoje. Mais de 8 milhões de espécies uniques de todos os diferentes formos e tamanhos. Você e eu, somos parte desse balanço, mas nossa criação está tratando tudo. Porque a menor desculpa significa desculpa para o todo o sistema. Isso é a biodiversidade. Nossas vidas dependem disso. E hoje, a biodiversidade dependem de nós. É hora de reconciliar com todas as coisas vivas. a gente tem que obedecer e proteger nosso heritado natural e inventar novas formas para encaminhar nosso planeta. Em escolas, escolas, e em centenas de Unesco Biosphere Reservas, nós devemos unir para proteger, restaurar e preservar. Nós devemos educar e curtir, compartilhar ciências, ideias e sabedoria de todo o mundo e trazer o melhor de quem nós somos como seres humanos. Proteger a biodiversidade chama para compartilhar a humanidade. Seja com a compartilha. Soberania e força popular tem que respeitar Liberdade de expressão não é licença Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença Democracia é conquistada, não é sorte Pode recuar, que a consciência aqui é forte Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o Retrato Público. No programa de hoje estamos recebendo o vereador Admar Pozobon do PSDB. Vereador Admar, agora a gente seguindo com o programa, o senhor tem uma forte ligação com o esporte da cidade. O senhor apoia o futebol amador, o senhor está sempre presente nos jogos do Inter-SM, prestigia eventos do Rio Grandense, só citando algumas situações. Como que o senhor recentemente aqui na casa foi aprovada alterações no projeto do Proesp, a questão de valores que serão investidos, cerca de 2 milhões que serão destinados ao projeto. Para o senhor, como que é a importância desses investimentos nos setores do esporte de Santa Maria que não se resume apenas a Inter-SM e Soldiers, tem uma série de outras atividades esportivas aqui na cidade? Pois bem, quando eu comecei lá em 2009, eu defendia praticamente só o futebol. Só o futebol. Era o esporte que eu era legado, o futebol de veteranos. inclusive hoje sou vice-presidente da FUVESMA, que é a associação que regra o campeonato de veteranos. Mas depois, com o passar do tempo, a gente foi encampando outros esportes. Inclusive, quando fui presidente da frente parlamentar em defesa do esporte, acolhemos aqui na casa os desportistas do futebol de botão. futebol de mesa, futebol de botão. E, por incrível que pareça, um jornalista da cidade fez críticas. Como que tu vai nos criticar se tudo que é esporte é para o bem da saúde? Não interessa o tipo de esporte. Vai dar bocha, futebol de mesa, tênis, pádel, qualquer esporte, ele é saúde. E a maior demonstração que nós tivemos em relação ao esporte foi na pandemia, que é onde surgiram com mais força os esportes individuais, tipo pádel, beat tênis. Esses esportes cresceram na pandemia. Então, a gente aprendeu a abraçar todos os esportes. Recentemente, nós tivemos um torneio mundial de pádel, onde a gente foi lá, fez uma moção de congratulações para o Diego Calegari, que foi o organizador aqui em Santa Maria junto com outros parceiros, mas ele foi o mentor, ele teve a coragem, ele foi o empreendedor e a gente estava lá dando apoio. E agora colocamos no calendário oficial do município o torneio internacional de pádel, né? Então, a gente tem que fomentar o esporte, tem que trazer mais... Tu falaste aí Rio Grandense e Inter de Santa Maria, as pessoas maldosas, eu digo as maldosas, ah, tu é Melancia, tu não é nem Rio Grandense, nem Inter de Santa Maria. Eu sou Santa Maria. Santa Maria Futebol Clube. Rio Grandense, um clube que eu me criei lá dentro, fui atleta junior lá, meu vô foi fundador, meu vô Adhemar Pires Moreira, Ferroviário, um dos fundadores do Rio Grandense e eu nasci e me criei torcendo para o Rio Grandense. Quando o Rio Grandense parou a parte profissional, o meu pai, seu albino, era colorado, coloradinho de Santa Maria, começou a me levar nos jogos lá e eu comecei a pegar gosto, então eu torço para os dois clubes. Eu já vi aqui na Baixada, no estádio do Presidente Vargas, Vasco da Gama, com Roberto Dinamite, com Mazzaropi, tomar 3x0 do Inter de Santa Maria aqui. Já vi o Grêmio perder para o Rio Grandense dentro e isso eu quero que volte. É bem para Santa Maria, vai melhorar os nossos hotéis, os nossos restaurantes, vai fomentar a economia local se nós tivermos clubes na primeira divisão. Então, para mim, não interessa se é Inter de Santa Maria ou Rio Grandense, eu quero os dois no top, na elite do futebol. e assim como a gente quer e estamos conseguindo fazer no futebol veterano. É um futebol amador? Sim, nós somos amadores, atletas acima de 35 anos, agora este ano pela primeira vez categoria de 70, então é dos 35 até os 70 de 5 em 5, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. é um futebol amador? É, mas a direção, a associação, a FUVESMA tem que ser profissional. Nós estamos profissionalizando o jeito de tocar a esposa, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Claro que daí vem a minha esposa e diz assim, já não basta ser vereador, já não basta ser presidente da Figueira lá, que é o meu time, agora arrumou mais a FUVESMA, mas é que a gente, como a gente gosta de ver o esporte andar, nós tínhamos aí o Vitor Hugo da Casa, o Pelego, que era um excelente presidente da FUVESMA, por questões de saúde ele parou. E pra gente evitar que alguém que não tivesse o mesmo gás pra tocar, porque assim, dá trabalho, viu Luan? Dá trabalho. Ontem, eu recebi uns 40 telefonemas enquanto eu estava com a minha esposa e ela, tipo, ah, mas olha aí, os caras não te deixam embora. Mas a gente gosta, né, e quer profissionalizar, então tem que ser dessa maneira aí que a gente trata o esporte em Santa Maria. Certo, vereador. E agora, seguindo com o nosso programa, o senhor faz parte, né, presidente da Comissão Especial que está tratando sobre a questão dos fios inservíveis, né, nos postes, recentemente rolou um mutirão, né, pra tirar os fios em excesso aqui na Avenida Rio Branco, próxima aqui do Parlamento. E também soube, é debatido na casa também a parceria público-privada, né, sobre a questão da iluminação pública. Como que o senhor avalia, esse importante trabalho tem que ser feito, né, pra cidade? É, então assim, Luan, nós precisamos dizer, realmente eu criei a primeira Comissão Especial, mas posterior a isso o vereador Tobias Calil fez um projeto de lei e precisou de uma Comissão Especial pra tratar o projeto de lei. E como era o mesmo tema, a gente retirou, encerramos a Comissão Especial. Mas é, isso não é uma demanda minha, não é uma demanda do Tobias, é uma demanda da cidade, a gente sair aqui na porta da Câmara de Vereadores e ver um monte de fio pendurados aqui. Nós temos o genro do vereador Maneco aqui sofrer um acidente e quase foi degolado por causa de um fio, tem cicatriz até hoje. Seguido, a gente recebe notícia, rapaz de moto, de bicicleta, senhora caminhando na calçada, se enroscou nos fios. Então, é uma preocupação e graças a Deus a prefeitura está fazendo esse mutirão de retirar esses fios aí. Mas, claro, nós precisamos sim de um projeto de lei forte que obriga as empresas. O que acontece, vou te dar um exemplo na minha casa lá. Lá eu estou na minha quarta internet, porque uma não presta, a gente troca para a outra e cada vez que a gente troca, em vez daquela que eu troquei e ir lá retirar o material, fica lá. Só vamos botando uma em cima da outra e daí fica aquele monte de fio pendurado. Então, a gente mexeu com isso, tenho a grata satisfação de dar esse pontapé inicial aqui, mas é um conjunto aqui dos 21 vereadores do município de Santa Maria para atender uma demanda de toda a população. Eu duvido alguém que ache legal esses fios pendurados aí. Certo, vereador. Vereador, agora ainda, para o pessoal ver que está acompanhando, falar um pouco sobre a sua vida mais particular, dá para ver nas suas redes sociais do seu irmão, prefeito Jorge Pozzobon, a relação familiar que vocês têm, a relação com os pais de vocês, que os senhores mostram muito para a população, quem acompanha as redes sociais de vocês, como que é para o senhor mostrar essa relação de carinho de vocês familiares? no início, Luan, a gente era meio, pelo menos eu era contra de nós mostrar a situação que o pai se encontra hoje, essa questão de saúde. Mas como nós temos uma relação de amizade muito grande e todo mundo pergunta, tira uma foto com o teu pai, mostra ele para a gente, então assim, a gente começou a mostrar a pedido dos nossos amigos. Então, eu, por morar perto, morar do lado, por dar esse atendimento mais direto, eu não tiro foto toda hora. Eu vou lá com o meu carinho, a minha gratidão por tudo. eu aprendi ser pai, aprendi ser avô, aprendi ser homem, aprendi ter caráter com o meu pai. Enquanto ele estiver respirando, enquanto ele estiver entre nós, eu vou retribuir tudo isso aí para ele, porque ele merece, a minha mãe merece e a gente é família. Eu, a coisa mais importante que eu tenho na vida é meus filhos, na minha família, agora tem meu neto, que é motivo de alegria e a gente tem que mostrar e esse eu tenho certeza que foi em tom de brincadeira e no fim eu respondi e o cara se ofendeu, pô, vereador no mercado, em fila de mercado, vereador é ser humano, né? A gente respira, a gente compra, a gente gasta, né? Aqueles maldões, eu pago o teu salário, eu também ajudo a pagar, porque eu também pago imposto, né? Então, assim, a nossa rede social hoje talvez é para mostrar também o lado humano que a gente tem, né? Que não é só homem público, que nós temos família, que quando nós recebemos uma ofensa, porque tem a diferença da crítica e da ofensa, a crítica, quando tu é homem público, beleza, né? A gente tem que receber. O próprio prefeito, meu irmão, uma vinda dele aqui na Câmara de Vereadoras, ele disse assim, quando a gente recebe uma crítica, a gente vai buscar a perfeição, vai buscar a solução daquele problema. Agora, tem as ofensas, e daí essas pessoas que ofendem na rede social, elas não sabem que a gente tem filhos, né? Que a gente tem esposa, eu tenho uma mãe ativa na rede social hoje, com 84 anos, hoje, talvez, é uma válvula de escape que ela tem na rede social, né? De ver o meu pai naquela situação. Ela não sai de perto do meu pai, né? A gente, mãe, vamos dar uma saídinha dois dias aqui pra ti. Não, ela tá ali, sentadinha do lado do pai, cuidando dela, junto com uma cuidadora, mas tá na rede social. E quando a gente recebe ofensas assim, fica ruim pra família. Então, a gente tenta mostrar através das nossas redes sociais, esse lado humano que a gente tem, né? Que eu vou no mercado, que eu vou no restaurante, né? Que eu compro pros meus filhos, é isso que a gente precisa. Além de mostrar nas redes sociais o nosso trabalho também. Tocando nessa questão das redes sociais, vereador Admar, quem acompanha o senhor nas redes sociais já percebeu que o senhor, o senhor recentemente começou a produzir um podcast, o senhor tem buscado uma nova linguagem nessas redes sociais pra buscar uma aproximação, né? Com o eleitor, o público, né? Que acompanha o teu mandato. Como que tá sendo pra ti produzir esse podcast? Como é que tá sendo pra te apresentar, né? Que é uma, é um, é trabalhoso também e tudo mais. Essa nova linguagem, uma linguagem mais jovem também. Como que tá sendo pra ti esse desafio de buscar essa aproximação? Pois, Beno, é um desafio grande, né? Aquilo, talvez eu falei lá no início do primeiro bloco, que a gente não faz nada sozinho, é uma equipe. Eu, como eu disse, vou completar 16 anos de mandato, agora eu nunca tive um jornalista no meu mandato. Sempre trabalhei com outros profissionais. e agora, nesse mandato, a gente contratou o Jefferson Cabral, né? Que veio, que é jornalista, trabalhou no Diário, trabalhou na RBS e veio com esse perfil diferente, nos mostrando o que pode ser. Claro que é estranho pra mim, né? É dificultoso. Agora, nós fizemos recentemente aí e posso dizer foi top, top, né? A gravação que a gente fez com a Barbie aí, mas me deixou um pouco encabulado, né? Gravar na frente de todo mundo num shopping royal lá, todo mundo me olhando lá, interagir com a Barbie. Foi difícil, né? Nem comi se o senhor fica tão nervoso assim. Mas é que tudo que é novo na vida da gente, né? Mas depois que passa e daí tu vai ver o sucesso que foi a gravação, os comentários nas nossas redes sociais, os compartilhamentos, os comentários legais. Então, eu tenho que agradecer o Jefferson que também nos incentivou a fazer o podcast e pode perguntar pra ele. A primeira vez que ele me falou, eu disse, eu não quero saber disso, não vou fazer. Aí, em duas, três, conversa com ele, senta aqui, tá, vamos experimentar. Hoje é um troço assim, que eu tô, nós estamos aí no quinto ou sexto podcast, já tô bem à vontade, é gravado, o nosso podcast ele é gravado e depois vai pro ar, mas eu já tô pensando, ele já deu ideia pra ele de nós fazer ao vivo. pra gente poder interagir com o público, né, receber ali pelo WhatsApp, alguma coisa assim, então, claro que a gente tem que estar bem preparado, né, aquilo que eu disse, a gente não nasce sabendo isso, e quando tu vai passar pra, pra uma tela que as pessoas vão te acompanhar de casa, tu tem que estar bem preparado, né. Como eu não tenho formação em jornalismo, nunca trabalhei em rádio, eu, até resgatando o passado, era pra mim ser vereador em 96, concorrer à vereadora em 96, e eu não concorri, porque eu tinha vergonha de falar em público, não conseguia falar em público, fui concorrer em 2008, né, 12 anos depois, porque daí fui treinando, pra falar no início aqui, falar na tribuna da Câmara, era um desafio muito grande, claro que agora a gente já tem um pouquinho mais de experiência, mas tu apresentar um programa, tu trocar ideias com teus convidados lá, requer um pouquinho mais de experiência. Eu disse pro Jefferson, vamos fazer aí mais uns 10 aí gravado e depois vamos tentar ir pro ao vivo, né. Bacana. E vereadora de Mar, só pra gente já dar encaminhamento pro final do nosso programa, um recado que o senhor queira deixar pra população que está contenhando o nosso retrato público na TV Câmara. O importante, senhoras e senhoras, é conhecer conhecer o seu vereador, conhecer o trabalho do vereador. O que que acontece em época de eleitoral? As pessoas são candidatas e prometem a alma, diz que vão transformar o mundo. Quem falar isso pra vocês vai mentir. Nós temos uma legislação, temos que seguir a legislação, então a gente tem que mostrar trabalho. Eu estou aqui no meu quarto mandato, sempre à disposição do povo, recebendo rico, pobre, não fizemos discriminação decorres. O nosso gabinete, o gabinete 17, sempre à disposição da população de Santa Maria, nosso gabinete móvel, quando acionado, estamos à disposição, podem contar sempre com a gente. E nos acompanhem aí na rede social, na TV Câmara, é muito importante, TV Câmara, canal 18.2, canal aberto para a população assistir todos os parlamentares e acompanhar o seu trabalho. E na hora do voto, eu digo também a importância do voto nos nossos deputados federais. Aqui eu não vou fazer campanha para nenhum deputado, mas vou fazer campanha para Santa Maria. Porque na hora de vir recursos para Santa Maria, são os deputados que têm ligação com Santa Maria, então o eleitor precisa saber disso. Podem contar sempre com esse vereador, como falei, gabinete 17, segundo andar da Câmara de Vereadores, o telefone é 3220-7236. Podem contar sempre com a gente, se necessário, chamem o gabinete móvel que a gente vai até você. Tá certo, muito obrigado vereador Admar Pozobon por participar do Retrato Público de hoje. Obrigado. Tá certo, então esse foi Admar Pozobon, vereador pelo PSDB, que participou hoje do Retrato Público. O vereador também já deu, vamos reforçar, então aqui como você que está acompanhando a gente no 18.2, nosso canal no YouTube, pode entrar em contato com o gabinete do vereador Admar. O telefone, como ele já falou, 3220-7236, e-mail admarpozobon45 arroba câmara-sm.rs.gov.br e nas redes sociais do vereador Admar Pozobon arroba admarpozobon. Muito obrigado a você que acompanhou o Retrato Público de hoje, as nossas reprises você pode acompanhar no canal 18.2 em sinal aberto, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Santa Maria e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você que acompanhou o Retrato Público e até a próxima. o Retrato Público e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti